O Brasil vai investir 30 milhões de reais em pesquisa na Antártica até 2032. O plano foi apresentado nesta segunda-feira em Brasília. A milhares de quilômetros do Brasil fica a Antártica. Mesmo longínquo, o continente gelado tem grande influência no que acontece em todo o planeta. Por isso, a presença de nossos pesquisadores por lá coloca o Brasil na vanguarda da ciência. Tem sido um projeto do Estado brasileiro, de maneira organizada, sistemática. São mais de três décadas e nós estamos pensando, portanto, num projeto agora para 10 anos. E para fortalecer a presença do Brasil na região, o governo federal lançou o Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil. Serão 30 milhões de reais destinados ao financiamento de pesquisas pelos próximos 10 anos. Ao definir a agenda científica para a próxima década, o Plano para a Ciência Antártica do Brasil oferece ao país maior compreensão do que se busca na pesquisa desenvolvida no continente antártico do ponto de vista estratégico e da sustentabilidade. A Antártica não pertence a nenhuma nação, mas um tratado internacional considera o continente como uma reserva natural. O Brasil é signatário do acordo desde 1975. O tratado prevê que os países membros podem pesquisar a região. Garante, em primeiro lugar, o nosso assento naquilo que é a maior reserva de água doce do mundo, provavelmente uma reserva de petróleo, de gás do mundo, permitindo que nós decidamos, que a gente possa decidir o que vai ser feito com isso no futuro.